O smartphone Redmi Note 10 da Xiaomi passou pelo crivo da Anatel e pode ser lançado em breve aqui no Brasil. Saiba mais sobre o aparelho. O Redmi Note 10 só é anunciado há poucos dias pela Xiaomi e já foi homologado no Brasil. Com o aval da Agência Nacional de Telecomunicações, o smartphone está prestes a ser comercializado por aqui. Mesmo sendo um modelo básico, ele traz boas especificações como a bateria de 5.000 mAh com carregamento rápido de 33 watts e o chip Snapdragon 678. O Redmi Note 10 possui um conjunto quádruplo de câmeras na traseira, com sensor principal de 48 megapixels e lentes para macro, ultra-wide e profundidade. As selfies ficam por conta de uma lente de 13 megapixels. O smartphone ainda traz conectividade 4G e, segundo o documento certificado pela Anatel, o aparelho vem com carregador na caixa. Por causa dos nossos impostos e taxas, o Redmi Note 10 pode ter preços elevados. Então, se você está ansioso por esse lançamento, é bom já separar uma graninha extra para adquirir o aparelho. Lançado o primeiro ônibus articulado 100% elétrico do Brasil. O modelo de 22 metros vai operar no primeiro corredor expresso para ônibus elétrico em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Confiram agora os detalhes. Deve começar em breve a operação do primeiro ônibus articulado totalmente elétrico no Brasil. Os coletivos elétricos que vão entrar em circulação em São José dos Campos, no interior de São Paulo, são do modelo Active Express. Além de não poluir o ar, eles não emitem ruídos. Os ônibus são equipados com baterias de fosfato ferro-lítio, com autonomia de 250 quilômetros e recarga completa em três horas. Os veículos articulados terão capacidade de transportar 168 passageiros e têm espaços reservados para cadeirantes. As poltronas são estofadas com apoio de cabeça e cada assento tem uma entrada USB. No lugar dos retrovisores, os ônibus têm câmeras de alta definição. Além disso, as portas são equipadas com um dispositivo anti-esmagamento, para evitar acidentes. Por enquanto, o modelo ficará exposto apenas para visitação. A expectativa é que os 12 veículos destinados ao transporte de passageiros sejam entregues até outubro deste ano. E agora o colunista Leandro Alvarenga vai responder as perguntas que vocês enviaram pelas redes sociais. Está na hora do quadro Seu Direito Digital. Olá, boa noite. Bem-vindo novamente, Leandro. Vamos às perguntas de hoje, com você. Boa noite, Marisa. Boa noite a todos de casa. Espero que estejam todos bem. Vamos à primeira pergunta. Pergunta de Lucas Weiser. Garanto minha segurança apenas se tiver um antivírus instalado? Uma das coisas que você precisa saber é que não só ter um antivírus, mas mantê-lo atualizado é uma das coisas mais importantes que você pode fazer. Os antivírus gratuitos não são suficientes. É necessário que você traga um antivírus mais robusto, mais complexo. E aí você tem que pensar nas hipóteses de invasão e também no seu modo de utilização da rede, o modo de utilização da internet. É muito importante que você não use senhas óbvias, não instale softwares de locais que vocês não conhecem, tomem cuidado com os downloads, não abram e-mails, arquivos de locais que vocês não conhecem. Lembre-se que a vigilância pessoal e o uso de ferramentas são complementares no mundo cibernético. Albert Silva. O que é e como me proteger de crimewares? Os crimewares são os malwares desenvolvidos especificamente para crimes cibernéticos. Eles têm o objetivo de silenciosamente atuar no seu computador, no seu dispositivo de celular, como um software comum, mas com o intuito de roubar dados. E como nós combatemos isso? É aquela velha máxima da vigilância pessoal e dos sistemas de segurança. Tomar todas as precauções com os e-mails, não abrir e-mails desconhecidos e instalar programas que você não conheça, seja que vierem por e-mail ou de sites. Tomem muito cuidado, porque nessas situações é que ocorre a utilização desses dispositivos que estão ali para roubar os seus dados e as suas identidades. Lilian Fernandes. Após tantos vazamentos de dados, quais as chances das empresas envolvidas serem realmente responsabilizadas? A LGPD prevê, no seu artigo 46, a responsabilidade civil do controlador ou do operador que não tomar os mecanismos necessários para a proteção dos dados pessoais. Uma empresa que ocorre um incidente com dados pessoais pode ser responsabilizada de várias maneiras. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, tem o papel de fiscalização e de apuração e, eventualmente, uma punição administrativa. Nós temos inúmeros casos de empresas que pagaram multas voltadas para o consumidor, voltadas para o Ministério Público, de situações decorrentes de vazamento de dados. Então, elas vão ser efetivamente fiscalizadas. Mas lembre, muitas empresas podem e compartilham dados com autorização legal. A LGPD traz dez hipóteses de compartilhamento de dados ou de utilização dos dados pessoais e somente uma das hipóteses é o consentimento. Ou seja, isso quer dizer que existem nove possibilidades que as empresas, havendo a utilização com a finalidade lista e com o preenchimento daquele arcabouço juízo, as normas para a utilização dos dados, a empresa pode vender mesmo e utilizar os seus dados, mesmo sem o seu consentimento. Exerçam seus direitos e as empresas sérias vão garantir que vocês tenham seus direitos atendidos. Uma boa noite a todos. Espero tenham gostado das perguntas e respostas dessa semana. Infelizmente, a pandemia não passou. Está se agravando cada vez mais. Se cuidem. Vamos cuidar dos nossos idosos, das nossas crianças e usem máscara. Um grande abraço. Fiquem com Deus e se protejam. É isso aí. Muito obrigada, Leandro Alvarenga, por mais uma participação. E o quadro Seu Direito Digital volta na próxima quinta-feira. E nós, é claro, esperamos a sua participação. É só deixar as suas dúvidas nas nossas redes sociais.